É um projeto que é contra apenas que o governo do estado possa fazer concurso, apenas para reservar vagas. Ou seja, nós queremos é que o governo faça o concurso e no momento que seja selecionado, todos possam ser realmente chamados. E só é necessário se fazer um novo concurso para a mesma área, quando todos aqueles classificados realmente estejam no seu posto de trabalho. Esse é um projeto, ao meu ver, depois de um diálogo feito com os concurseiros, nós temos aí muitos concurseiros que nos procurou, principalmente exigindo e pedindo, solicitando que a Assembleia Legislativa possa buscar uma saída, principalmente para aqueles que foram classificados no concurso e não tiveram a oportunidade ainda de ser chamado. E logo, logo esse concurso vai perder a sua validade e vão se fazer um outro concurso para a mesma função que foi feita anterior. Então, esse projeto nosso é um projeto que já teve uma experiência no estado do Rio de Janeiro, ele já vigora como lei e nós queremos, no exato momento, que a Assembleia Legislativa possa apreciar esse projeto, a gente possa aprovar e, evidentemente, o governo possa sancionar.